E atenção, agora vamos lá para Leonardo Gonçalves, pescadores foram atingidos por um raio quando estavam em um lago. Agora sim, a reportagem. Léo, conta pra gente aí. Pois é, Aloares, essa descarga foi lá no lago de Serra da Mesa, em Uruassu, na região norte do estado. Os dois amigos, que são pescadores, eles estavam lá no lago, nas margens do lago, quando de repente o céu fechou, né? O tempo fechou, então houve esse raio, esse raio atingiu esses dois pescadores. Eles relatam, Aloares, que eles chegaram a ficar sem os movimentos das pernas e dos braços por cerca de 15 minutos. Depois desse tempo, Aloares, eles conseguiram rastejar, então, até o barco que estava nas margens do lago. E um amigo, um conhecido deles, ajudou a salvar esses dois pescadores aí. Eles foram levados para o hospital e eles ficaram sob observação, né? Por causa desse raio que caiu neles, Aloares, e eles perderam o movimento momentaneamente por cerca de 15 minutos. E só foi retomado completamente depois de 40 minutos. Eles tiveram queimaduras. Nós temos mais detalhes, então. O próprio pescador, ele gravou um vídeo e a gente vai acompanhar agora. Tinha algumas nuvens, né? Um pouco mais carregada aí. E rapidamente começou a chover e a ventar. E a gente tentou procurar um abrigo aí para se resguardar do vento. Viemos aí para uma ilha próxima a gente estava. E nesse intervalo aí recebeu uma descarga elétrica. A gente caiu, não perdeu a memória, mas a gente perdeu os movimentos do braço, da perna. Não se conseguiu locomover. Depois aí do intervalo, uns 15 minutos aí, a gente se acalmou, agradeceu, pediu a Deus para voltar para casa. A gente conseguiu se arrastar até a canoa com dificuldade. E aí a gente veio para o local, para a margem, onde a gente desembarca a canoa. Tinha um senhor no local, conhecido a gente também, pediu para ele nos ajudar. Explicou para ele o que tinha acontecido, que a gente tinha recebido uma descarga elétrica. E estava com dificuldade para se locomover. Aí ele pontificou, ajudou a gente, desceu toda a trá de pesca, o equipamento, os peixes também. A gente pegou peixe, mas houve algumas escoriações, queimadura pelo corpo que a gente teve. Eu, principalmente, tive mais, porque eu levei um pouco mais forte a descarga. Tem que ficar atento mesmo. Obrigado, Léo. Obrigado aí pela informação. RKA6OLA